Programa não recomendado para menores de 10 anos E o Senhor, nada complicado, mas a vida do pecado impede o coração de ouvir a Deus Não dá pra duvidar de Deus A rede foi lançada enquanto o medo se esperava, o que nada aconteceu Pescador de homens, centro do Evangelho Ate a todo Cristo que irá voltar Pescador de homens, centro do Evangelho Pedro aceitou esta missão e eu também quero aceitar Tudo estava dando errado aquele dia quando ele apareceu Tinha um jeito diferente de falar com a gente, aquele galileu Volta para o quarto, joga a rede pro outro lado, disse o Senhor Nada complicado, mas a vida do pecado impede o coração de ouvir a Deus Não dá pra duvidar de Deus A rede foi lançada enquanto o medo se esperava, o milagre aconteceu Manda aí, Rafinha! Pescador de homens, centro do Evangelho Anunciador do Evangelho Anunciador do Cristo que irá voltar Pescador de homens, centro do Evangelho Pedro aceitou esta missão e eu também De novo! Pescador de homens, centro do Evangelho Anunciador do Evangelho Anunciador do Cristo que irá voltar Pescador de homens, centro do Evangelho Pedro aceitou esta missão e eu também quero aceitar Oh, 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 oh Pescadores de homens, é isso mesmo gente, pescar almas, trazer almas para Deus, falar de Cristo, falar da santidade, falar do evangelho, é urgente, é para hoje, é para agora buscar a santidade. Então, queridão, deixa eu lançar a rede, no início do programa PHN, lançando a rede aqui, essa rede saindo aqui da Canção Nova, indo lá no seu sofazão, onde que você está me ouvindo, hein? Você está, sei lá, talvez voltando para casa, depois de um dia de trabalho, foi para a faculdade e está me ouvindo aí, e agora eu estou jogando a rede em cima de você. Venha, venha para Deus, querido, venha ser de Deus, venha buscar a santidade, não é um grupo de pessoas perfeita, não, longe disso, mas sim pessoas que lutam, lutam contra os instintos, contra os apetites da carne, contra o mundo, sim. Então, venha fazer parte desse time de pessoas, que dia após dia, sonha com o céu e já pratica aqui nessa terra, atitudes diferentes, atitudes novas, pessoas renovadas, tocadas pelo poder do Espírito Santo. Então, ó, estenda sua mão aí, no lugar que você está agora, eu quero fazer uma rápida oração sobre você, Senhor Jesus, venha agora sobre essa pessoa agora, que precisa ser pescada, trazida para Deus. Pelo poder do nome de Jesus, que neste PHN, Senhor, pessoas sejam atraídas pela alegria do Evangelho, a alegria de ser de Deus. Senhor, Senhor, é isso que eu peço agora, pelo poder do Espírito Santo, venha, Senhor, preparando a todos nós que estamos trabalhando aqui, cada um que está recebendo, recebendo esse programa, essas ondas eucarísticas da Canção Nova, que vai pela TV, pela rádio, pela internet. Sim, é eucarístico, porque o próprio Jesus vai passando, através do sistema de comunicação, trazendo almas, resgatando almas, esse é o nosso trabalho. Por isso, meu irmão, minha irmã, receba agora o poder do Espírito Santo, é no poder do Espírito Santo que eu rezo por você, e por cada um de nós, esse PHN, que eu tenho certeza que vai ser diferente. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, agora, sobre esse pai, sobre essa mãe, que reza pelo filho, assistindo agora o PHN, você está lembrando do seu filho. Vem, Espírito Santo, sobre esse jovem. E, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui, não, Senhor, não na carne, queremos falar no Espírito. No Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Você, jovem, sempre a sua mãe, seu pai, alguém da sua família, coloca na canção nova, você nunca assistiu. Essa noite, você acabou parando agora, no PHN, e olha, eu tenho certeza que tem Deus nisso. Tem Deus nisso. Você nem sabe bem porquê, porquê que eu fiquei aqui, porquê que eu estou nesse canal, fica. Deus tem algo a fazer em você, em você, através desse programa de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos reúne, e sempre quando o Senhor reúne, é porque Ele tem um propósito. O Senhor tem um propósito na nossa vida, no programa PHN de hoje. Obrigado, Senhor. PHN, por hoje não, por hoje não vou mais pecar. É o primeiro dia do resto da sua vida, meu irmão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Ei, gente, maravilhoso demais começar o programa assim, né? Louvado seja Deus. Que bom. Traça o sinal da cruz na sua testa agora assim, como eu estou fazendo, ó. Pelo sinal da Santa Cruz, agora na sua boca. Livra-nos, Deus nosso Senhor, no coração dos nossos inimigos. Traça o sinal da cruz no seu corpo agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Respira fundo, viu? É só o início do programa PHN de hoje. Beleza demais. Deixa eu dar uma boa noite para a minha equipe toda aqui. Câmeras, a galera toda, estamos juntos aqui. O pessoal do áudio. Um abraço aqui para o pessoal que está trabalhando aqui no palco. E também tem o pessoal da Central Técnica. O pessoal da Ilha de Edição. O áudio lá na Central Técnica também. Direção. Enfim, uma galera trabalhando essa noite para que o PHN chegue. E olha, olha como nós começamos. A gente não costuma começar desse jeito, não. Mas é porque eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer em nós. Beleza? Boa noite para a banda. Banda PHN. Samuelzão, estamos juntos mais uma vez, Manão? Sempre muito feliz. É isso aí. Hoje o convidado vai cantar, né? O convidado é o Juninho, lá de João Pessoa. Terra boa, hein? É isso aí. É um jeito boníssimo. Vem cantar para a gente. É isso aí. O Juninho, nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele, mas ele vai cantar também aqui. Cantor, trabalha na evangelização e tem uma história lindíssima, beleza? Aqui comigo os teclados. Cleubert Neves. Esse cara que, cara, bicho, quando está na condução da oração, quando ele manda esse tecladão, Manão, sou seu fã, cara. Você é o cara. Estamos juntos. Além da batera, Rafael Esperança, nosso parceirão. Mais uma vez, né, parceiro? A gente já se viu quase o dia inteiro, viu, gente, na gravadora. Estamos aqui de novo, mais uma vez, no trabalho. E João Abreu, na guitarra. Ó, dá uma olhadinha, não. Aliás, em todos eles, viu? Mas o João, eu vi esses dias que postou também umas paradas lá de produção, de dicas e tal. O João sempre muito bem informado. E também o Samuel Ferreira, que é um baita produtor musical, né, parceiro? Fazendo as produções, né? É uma beleza, né? Muito bom, né, cara? É bom ver a geração nova chegando aí, Joãozinho, com arranjos, produções maravilhosas. Legal. Trabalhando junto lá na gravadora, agora é uma alegria, né? É agora, fera. Ó, Instagram do Samuel, Samuel Ferreira. Samuel Ferreira Music. Music. Samuel Ferreira Music no Instagram. O do João, João Abreu Guitar. Ah, rapaz, tô dentro. João Abreu Guitar, tá bom? E segue lá o restante da galera. Seguindo a galera aqui, você já vai achar todo mundo da banda, beleza? E aqui comigo sempre, toda noite, meu querido padrão, sua bênção, querido. Abençoe, Peter. Mais uma, né, padre? Graças a Deus. É isso aí. Boa noite, galera PHN. Galera PHN arrebentando aí, né? Ó, padrão, o PHN não para, né? A gente sabe que tem muitos planos. Gente, tinha tanta coisa que eu queria falar para vocês que a gente está fazendo nos bastidores já para o PHN. Tanto aqui durante o ano, como também para o acampamento. Mas tem que segurar, né, padre? Aos poucos a gente vai falando. Agora mesmo a gente estava falando, né, padre? Isso, estávamos ali nos bastidores. Nossa, mãe do céu. Tem muita coisa, muita coisa boa. Padre, mas vamos falar do convidado de hoje. O Samuel já deu spoiler ali, né? O Juninho. Isso. Veio lá da Paraíba, mas fala um pouquinho dele aí, padre. Não, nascido e criado dentro da igreja, né? Aquela família católica mesmo. Os sacramentos ali, aos nove anos, primeira eucaristia. Aos onze anos ele já estava no grupo de oração. Não, olha, prodígio. Teve um encontro pessoal nessa época ali com o Cristo. Imagina. É um prodígio, né? Eu digo porque eu também tive um encontro pessoal cedo. E isso é essencial, sabe? Muito bom. Eu também, eu também. Isso foi essencial para que Deus agisse na minha vida. É isso aí. Mas, aos sete anos, teve um fato que ele vai contar, né? Só um spoiler, né? Que ele viu algo ali, uma cena que aquilo acabou despertando nele um vício na adolescência. Mas a Canção Nova, a TV Canção Nova, teve algo muito importante ali, aos 15, 16 anos, que ele começou ali a assistir à TV Canção Nova e ajudou bastante. O Juninho tem uma proximidade com a Canção Nova de muito tempo. Aliás, no Pega Ine deste ano, o Juninho estava aqui com a gente no acampamento. Quantos Pega Ine já teve aqui? Três Pega Ine já, o Juninho. Eu já estou fazendo entrevista com ele. Vamos chamar, então. Vamos chamar ele, né, padre? Vamos parar com isso. Vocês vão fazer entrevista em pé aí? Vocês dois em pé? É um sujeito oculto, né? Vamos parar com isso. Vamos preparar o groove, então. Vamos receber ele. Juninho Alves, direto da Paraíba. Chega para cá, irmão. Se bom. Se bom. Agora está mais fácil. Com o entrevistado aqui, hein? Loco, né? O cara estava escondido ali. Juninho, bem-vindo primeiramente, né, meu irmão? Seja muito bem-vindo à Canção Nova mais uma vez, né? E seja bem-vindo ao PHN também. Obrigado, Peter. Obrigado, padre. Boa noite, sua bênção. Bem-vindo. Deus abençoe. Muita, muita alegria, porque o PHN está, assim, na minha caminhada de uma forma indivisível. Não tem como falar de Juninho, falar da minha conversão sem citar o PHN, né? Especificamente o PHN, então. Desde o início do PHN, né? A gente vai conversar um pouquinho mais, mas desde o primeiro... Desde antes do nascimento, na verdade, do acampamento PHN, já nos primeiros programas Resgate Já, já quando vi a Canção Restauração, e aí, daí em diante, o senhor fez uma obra maravilhosa em minha vida e continua fazendo. Desde a época do Dungão, né? Conduziu tanto tempo aí o PHN, um abraço para o Dungão, nosso grande irmão, grande querido, parceiro de sempre. E, de fato, um trabalho de muito tempo, né? Do PHN, da Canção Nova, de tempo de conhecer a Canção Nova. Quanto tempo você conhece a Canção Nova, Juninho? Peter, eu vou arriscar aí, vamos fazer uma matemática rasteira aqui, é cerca de 26 anos, aproximadamente, por aí. Meu Deus, pensa, Padre, a Canção Nova aqui tem 45 anos. Tem 45 anos a Canção Nova, né? Aliás, a TV Canção Nova tem 45 anos, né? Agora imagina o Juninho já, pelo menos aí, 50% de resistência. Já é, jovenzinho, adolescente, mas já acompanha a Canção Nova em casa. Que legal, vai ser ótima a conversa, então. Queridos, ó, o seguinte, deixa eu passar para você. Instagram, PHN Underline Oficial. O Getúlio vai jogar aí na tela já para você, aí, ó, está aí, certinho. PHN Underline Oficial, para você interagir com a gente durante o programa, tá ok? Uma outra coisa que eu queria pedir também, com relação ao Instagram, são duas coisas. Pedidos de oração. Quando é uma coisa muito íntima, eu vou pedir para você colocar no direct, tá ok? E sim, eu, particularmente, eu leio os comentários que chegam aqui. Quando vocês partilham no Instagram, eu faço questão de ler, vou respondendo aos poucos. São muitas mensagens, mas eu procuro responder à medida do possível, tá ok? E colocar em oração, na Santa Missa, aqui na Canção Nova, o seu pedido, a sua intenção, tá bom? Apenas que, se for mais de intimidade, coloca ali no Instagram, para não expor você, e nem as pessoas envolvidas também naquilo que você está escrevendo, tá bom? E pedidos de missão. Pode mandar no direct também, mas eu também vou passar um contato para você do nosso e-mail, tá bom? É o phn.cancaonova.com, tudo junto, né? Um pontinho ali no .com, mas o Canção Nova é tudo junto, sem acento, tá bom? Está passando na tela aí, o Getúlio está colocando. Obrigado, viu, Getúlio? phn.cancaonova.com, beleza? Pode mandar os pedidos de missão aí, alguma outra dica também que você queira passar para a gente aqui no programa, fechou? Então, tá bom. Então, vamos continuar aqui, conversar com o Juninho. Juninho, você é jovem, né, cara? Quantos anos você tem? Paz, eu tenho esse rostinho aqui de 20 e poucos anos, mas eu tenho 41 anos. 41? Você fez quando? Todo mundo da minha idade. Eu tenho 41. Dia 2 de fevereiro, que eu sei que é dia aqui do consagrado. Quando a nossa nova renova, os votos é 2 de fevereiro. É, eu tenho 41, né? Eu tenho 41, fiz agora, dia 31 de agosto. É, o senhor também, o senhor faz quanto, padre? Faço 42 em 9 de dezembro. 9 de dezembro. Mas tenho 41 ainda. Olha, só 4.1 aqui. É, o padre é mais velho da gente. Eu tô turbo. Então, vamos lá, então. Vamos começar a conversar. Então, Juninho, você falou para a gente, então, que você foi criado dentro da igreja. Sim. Como é que foi isso? É criado mesmo? Minha mãe, assim, é catequista da paróquia, né? Eu nasci de criado no bairro do Roger, ali em João Pessoa, próximo do centro da cidade, a paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, minha mãe foi catequista, foi ministra da comunhão, foi da Legião de Maria, foi presidente da apóstola adoração durante muitos anos. Então, assim, em casa, embora meu pai não fosse da igreja, participante da igreja, ele não proibia minha mãe, incentivava, apoiava. Participante que você diz, assim, assíduo. Mas era católico. Não ia à missa, né? Ia no aniversário de casamento ou algum evento específico. Sim. Mas minha mãe que me foi esse alicerce na criação da fé. Você é filho único, Juninho? Não, tem um irmão mais velho, Fábio, tem sete anos mais velho que eu. E somos os dois, os dois irmãos. Minha mãe, interessante que já Deus agindo na minha vida, já desde o ventre, como diz na palavra, como a gente canta em tantas canções. Entre eu e meu irmão são sete anos de diferença, porque minha mãe teve três gravidezes. Gravidezes, tá certo, esse português, minha gente. Desculpa, esse eu errei. Ficou grávida três vezes. E perdeu, né? Duas crianças chegaram ainda a nascer. Entre você, entre o seu irmão e você, ela perdeu três. Três. Um aborto espontâneo, duas crianças ainda nasceram, foram registradas, mas com poucos dias morreram, né? E aí, quando minha mãe estava grávida, já estava meio naquele desacreditar. Será que vai vingar? Será que vai acontecer, né? E aí, por graça de Deus, a médica identificou qual era o problema de minha mãe, fez um tratamento prévio para sustentar a gravidez e Juninho chegou. Vingou, Juninho. Graças a Deus, com saúde e dentro da igreja. Isso. E quando você, ainda criança, você relatou para a gente assim que você já teve uma experiência com Deus muito cedo. Como é que foi essa experiência? Assim, eu ia à missa nos domingos com minha mãe e, após a missa, no domingo, tinha um grupo da renovação carismática, Grupo Ângelos, hoje Comunidade Ângelos. Um grande abraço aí para Tarcês e Nalva, os fundadores amados. E eu tinha curiosidade, porque vi o pessoal ficando e perguntei, pedia, mãe, mãe, pergunta aí se eu posso ir, tem que fazer a inscrição, o que é? Minha mãe perguntou, disse, não, é só ele chegar. Que idade, Juninho? Onze anos, aproximadamente. Onze anos. Olha só. E eu comecei a frequentar o grupo de oração, né? Engraçado que eu fui, acho que, no segundo grupo de oração, até vou perguntar à Tarcês depois por quê, até hoje eu não perguntei por quê. Ele chegou para mim, aí disse, você pode dar uma palavra no próximo grupo? Aí eu disse, posso. Sabia nem o que era, né? Era onze anos de idade. Aí eu, de novo, né, como Nossa Senhora, fui socorrer, mãe, me ajuda aqui e tal. Então eu escolhi um texto, que foi As Bodas de Caná, né? Colocou uma colinha para mim. E aí, na hora lá, eu subi na cadeira para falar, aí fechei a Bíblia, acho que eu falei duas, três frases lá. Mas já ali, o senhor já vem colocando, né? Como ministro da pregação, no grupo de oração. Então eu já, desde cedo, frequentando e procurando conhecer um pouco mais, seminário de vida. E no dia a dia do grupo de oração, nos domingos, eu tive a experiência, né, com o amor de Jesus, com aceitá-lo como meu senhor e através da renovação carismática, né? Foi meu berço, digamos. Minha mãe me deu o alicerce na fé católica, mas onde eu comecei a viver e experimentar a graça, a fé, foi realmente na renovação carismática. E legal acreditar numa criança, né? Legal, né, padre? Colocar à frente, assim, um... E os frutos da renovação nessa época, né? Sim. Porque nós somos da mesma geração. E eu também tive a experiência cedo na renovação carismática católica, né? E como é importante, né? Sim. Essa graça de Deus ali naquela pessoa de puxá-lo ali, ele foi perseverando e Deus o encontrou cedo, né? É isso mesmo. E muito bonito também perceber, com relação a essa força da renovação carismática católica, de tantas pessoas que vieram, tantas pessoas que hoje trabalham, né? Que foram atingidos na época que nós fomos atingidos, né? Um trabalho gigantesco, gigantes da evangelização, né? Nos precederam, e que alegria, né? E olha, outro detalhe, a gente também já conversava aqui, eu e o padre Edilberto, o PHN, ele tem uma graça, e assim eu vou encerrar o bloco aqui, tem mais perguntas, mas eu vou deixar para o próximo, tá, Juninho? Tem mais perguntas no primeiro bloco, mas a gente aperta um pouquinho e a gente joga para o segundo. Mas eu preciso dizer isso aqui, encerrando esse bloco. A experiência da conversão, da mudança de vida, da experiência com Deus, não se dá apenas naquela pessoa que foi para o mundo, sabe? Se acabou no mundo, nas drogas, na sexualidade desenfreada, teve um impacto com Deus e voltou. Claro que acontece uma conversão, uma transformação, uma mudança de vida, essa pessoa que saiu de perto de Deus, né? Ou então que estava distante de Deus desde sempre e voltou. Mas também aquelas pessoas que foram atingidas cedo pela evangelização, conheceram Deus muito cedo e, mesmo assim, essas pessoas também precisam de uma conversão, né, padre? Ela acontece. Nós permanecemos na igreja, no meu caso, a gente vai continuar ouvindo a história do Juninho, mas no meu caso, acredito que o padre também, a gente não experimentou droga, não experimentamos bebida, né? Mas o processo de conversão, ele acontece. Não é só aquele cara que foi lá no fundão e voltou, né, padre? Sim, com certeza. E cada vez mais, esse testemunho daquele que tentou, desde cedo, viver a santidade, esse testemunho precisa ser cada vez mais dado. Exatamente. Mostrado, porque tem aqueles que, em um certo momento da história, deu algo errado, fugiu de Deus e aí teve essa volta, né, talvez foi no mundo das drogas, bebidas, mas esse que permaneceu, por mais que tenha, como você disse, as conversões diárias, aquilo que precisa, mas é aquele que tentou permanecer, sabe? Isso, permanecer. E também, para não ficar, né, Juninho, aquela cabeça assim, né, poxa, mas se eu não experimentar as coisas do mundo, como é que eu vou dizer que eu não gosto? E aí, nesse vacilo, acaba indo de vez, vai mais longe do que deveria, né? E falar, né, cadê o... Cadê o... Tá aqui, tá aqui. Olha, jovem, você que não provou nada, não teve uma vida desregrada, no sexo desregrado, não provou drogas, não provou bebida, não precisa ir para isso para depois testemunhar. Isso aí. Não, viva a santidade, né, viva a santidade, permaneça em Deus, porque Deus vai fazer muito mais, muito mais na sua vida, vai usar ainda mais, né? É isso aí. Eu fico muito feliz com essa partilha, porque já confirmo o sentimento que eu tinha no meu coração quando surgiu o convite para cá, né? A gente vê tantas histórias, né, assim, de pessoas como você disse que foram ao fundo do poço, realmente, e tiveram um resgate de Deus. Mas sei que também tem muita gente que nos acompanha no Pega-In, assim como eu, que, né, ora, precisou trazer o Pega-In para si, para poder manter firme na caminhada que já tinha se iniciado, né? Isso. Mas não é, digamos, menos necessitado da graça de Deus do que aquele outro que está lá, digamos, mais distante, né, no mundão, né? É isso mesmo. Permanecer com Deus também é necessário conversão. Voltar para Deus é necessário conversão. Mas permanecer com Ele também exige de nós conversão diária, beleza? Galera, nós vamos para o intervalo rapidinho. O papo vai ser bom demais. Juninho Alves no segundo bloco. Ele vai cantar com a gente aqui também. Ó, vai ser legal o programa, beleza? Vamos lá, vamos cantando? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Manda som aí, time. Simbora, comigo aí! Dança aí! Canta junto! Irmão, quero te dar a paz A paz que é da do Senhor Faz com o Cordeiro de Deus Que os meus pecados perdoou Irmão, quero te dar a paz Jesus, querido A paz que é da do Senhor Faz com o Cordeiro de Deus Que os meus pecados perdoou Essa é boa, galera Vem comigo aí! Salve Rainha, mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A voz pra Damos Como filhos de Eva Enxugue o nosso pranto Nos cubra com teu manto Queremos ser dignos Dignos das promessas Dignos das promessas Enxugue o nosso pranto Nos cubra com teu manto Queremos ser dignos Dignos das promessas Dignos das promessas Do Senhor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah! Boa demais, gente! Galera, seguinte, ó Se liga, essa foi a música desse ano Olha que saudade, cara Que acampamentaço Acampamentaço Foi maravilhoso o PHN E se preparem, senhoras e senhores Ano que vem, no mês de julho Tá bom? Acampamento PHN Com o tema Ou Santos Ou Nada Você tem que vir pra Canção Nova, tá ok? Vem pra Canção Nova Se prepare Tá bom? Vai ser no mês de julho De 14 a 17 de julho Eu quero encontrar você aqui Na Canção Nova Pra 26ª edição Deste acampamento Que já mudou a vida de tanta gente Beleza? Então, ó Prepara a sua caravana aí Não fica de fora não Beleza? Então tá bom Vamos voltar aqui, gente? Porque tem muita coisa Pra eu falar nesse bloco aqui E ainda tem A história do nosso querido Juninho Alves Diretamente da Paraíba Pra conversar com a gente aqui E falar da história dele Tá bom? Rapidinho aqui Olha só Eu quero perguntar pra você Se você já é sócio Da Canção Nova Você sabia? A Canção Nova Ela não tem Propagandas comerciais Entendeu? Ou seja Nos intervalos Não tem empresas Que investem No sinal aqui Pra gente manter a Canção Nova Quem ajuda a Canção Nova A ficar no ar? São os sócios As pessoas que Se comprometem Com essa obra de evangelização Se você ainda não é sócio Da Canção Nova Eu quero convidar você A entrar no Clube.cancionova.com Clube.cancionova.com E verifica lá No nosso site O melhor jeito Pra você Se associar A essa obra De evangelização Se você achar mais fácil Também tem o telefone 12-3186-2600 12-3186-2600 Lembrando que esse telefone Também é o WhatsApp Beleza? Então tem um atendimento ali Atendimento automático Que vai te ajudar Mesmo se você ligar Tarde da noite Você entra lá Você vai ver todos os passos Vai ter um atendimento ali Vai te ajudar E rapidinho Você já se informa também Com relação a ser sócio Da Canção Nova Se você já é sócio Deus lhe pague Obrigado A história do Juninho Talvez não estaria chegando A tantas pessoas Que precisam Se você não tivesse Ajudando na Canção Nova Então Deus lhe pague Você que ainda não é sócio Ajuda a gente Tem muitos outros projetos Aqui que a gente Está em andamento E a gente precisa De pessoas que acreditem Nessa obra E a gente continua Evangelizando Tá bom? Então tá bom Vamos lá Continuando aqui Acampamento de Cura E libertação De 6 a 8 de outubro Vai ter o tema Pelo seu sangue Fomos libertos Do poder das trevas Forte, né? Tá passando aí Esse é o site Do nosso evento Para quem não sabe Sempre nós temos eventos Aqui em Cachoeira Paulista São Paulo Sede da Comunidade Canção Nova Tá bom? Então tá aí Já está aparecendo aí Para você Mas eu vou falando aqui As participações Quem vai estar vindo aqui O padre Duarte Lara Ele é de Portugal Padre fantástico Tá certo? Danilo Gesualdo Aqui da Comunidade Canção Nova Ironilio Spudaro Roberto Tanuz E Ricardo Ida Tá bom? Então tá aí E tem toda a programação Aí no nosso site Tá bom? Vou repetir Eventos pronto Canção Nova .com Tá ok? E mais uma Loja.cancionnova.com Eu vou dar uma dica Para você Tem uma bíblia Gente É uma reedição Da Bíblia Jovem É isso? Ah não A reedição desse livro Aqui primeiro Tá bom? Tá aqui Deixa eu mostrar aqui O Getúlio Acho que deve ter no site também Mas esse livro aqui É um relançamento nosso Uma reedição Um livro do Padre Jonas O livro Geração PHN Nesse livro aqui O Padre Jonas começou tudo Tá tudo escritinho aqui Muito bacana O Padre Jonas faz um passeio Pela Bíblia E verifica jovens que viveram Por hoje Não vou mais pecar Por exemplo Paulo São Paulo Ele foi esse Alcançado pela graça de Deus E viveu A busca pela santidade E claro Tá ali Toda a proposta do PHN O Padre Jonas De maneira maravilhosa Trouxe para nós Tá aí também A Bíblia Jovem Gente Ficou muito legal essa Bíblia A capa Muito legal O leão e o cordeiro A linguagem dessa Bíblia É muito acessível Para os jovens Tá Eu tenho essa Bíblia Costumo levá-la em pregações Quando eu vou fazer pregação Para jovens E olha A linguagem ajuda muito Tá certo Adquira aí Vale a pena Tá bom Tinha acabado essa Bíblia Então a galera voou Para cima dessa Bíblia aí E agora que eu sou nova Graças a Deus Renovou o estoque Então aproveita Antes que acabe de novo Tá bom E mais uma coisinha Eu tenho aqui para encerrar Amanhã Mais popularmente conhecido Como quarta-feira Terá aqui na Canção Nova Nós teremos uma visita Muito especial Dele O nosso querido Padre Marcelo Rossi Amanhã O Padre Marcelo Rossi Vai estar aqui conosco Passando o dia com a gente E ele vai estar também Trazendo o livro dele O livro Amorização A cura do coração Tá certo Tá aí o perfil Do Padre Marcelo Rossi Passando aqui no Plasma Na nossa TV Ele falando Do livro E falando que vai estar com a gente A partir das 10 horas Acredito que seja isso Amanhã, quarta-feira A partir das 10 horas Das 10 às 22 horas Ele estará aqui Ou seja Vai passar de fato O dia inteiro aqui com a gente Tá bom Padre Marcelo Desde já Seja bem-vindo Muito obrigado Sua benção E você que é aqui da região E tem a condição de vir pra cá Vem pra cá Pra você estar pertinho Do Padre Marcelo Aqui na Canção Nova Beleza? Então tá bom Vamos continuar a conversa Aqui então com o Juninho Tem muita coisa Que eu deixei do primeiro bloco Aqui ainda E do segundo bloco Também tem Juninho Fala um pouquinho Você falou De muito cedo Estar já na igreja A mãe principalmente Incentivando você Pra igreja Ter a experiência Do grupo de oração 11 anos de idade Já fui convidado ali Pra partilhar a palavra E ali Deus já fez Já entrou E tudo mais E aí a gente Continua aqui Aos 7 anos de idade O Padre já falou isso No primeiro bloco Teve uma cena Que você presenciou Ou seja Antes mesmo Até de você Já ter se inserido De verdade Ali na igreja Aos 7 anos Você Presenciou uma cena Mexeu com você E Essa cena Acabou Dificultando você Em alguns aspectos Em algumas áreas Da sua vida Fala pra gente Que cena foi essa Que você presenciou E por que Essa cena Mexeu tanto Com você Peter Nessa idade Minha mãe Trabalhava à noite Então Meu pai trabalhava Durante o dia Chegava às vezes Cansado do trabalho Ia jantar Ia descansar Achei o jornal Enfim Minha mãe Trabalhava à noite E como a gente Desde lá De uma pessoa Nordeste Eu ficava Solto na buraqueira Ou seja Brincando no bairro Com os amigos Na rua A gente não tinha Essa violência Que tem toda hoje Então você conseguia Deixar seus filhos Correndo Brincando na rua E aí Em dado momento Tem alguns Amigos De rua Colegas que a gente Brincava Que o que eles faziam Eles Em troca De uma volta De bicicleta Mantinham Relações sexuais Com a menina Numa casa Abandonada Que ficava Próximo A minha casa Quase de frente A minha casa E nessa Tinha eu E outro amigo meu Que estava brincando Na rua Qualquer brincadeira De criança normal Bola de gude Futebol Que seja E chamaria Vem cá Vem cá Vem cá Vem ver uma coisa A gente foi Naquela curiosidade Pulou o muro Da casa E quando entrou Eles estavam Mantendo relações sexuais Com essa menina E assim Com apenas sete anos Não entendia muito bem aquilo Mas aquilo já Começou a aflorar em mim Uma curiosidade E eu acredito muito Que ficou guardadinha Na minha mente Ficou guardadinha Embora Após isso Não tenha tido Em nenhum outro evento Específico Que fizesse o link Com essa cena Você nem chegou A participar Então Você só viu Eu e esse outro amigo Eram três, quatro Uma menina só Então emprestava a bicicleta Ela dava uma volta No bairro E depois em troca disso Levava a menina Para essa casa Abandonada lá Mantinha relações com ela E chamaram Eu e esse meu amigo Bruno na época Para a gente ver E a gente ficou Naquela Assistindo Vendo aquilo Ele ainda Chamou Mas eu ainda Envergonhado Naquela Não fui Mais próximo Mas vi E aquilo Ficou Guardadinho Na memória Minha memória De criança Não entendi O que era Mas eu Enfim Presenciei O ato Criança Não estava Não estava pronto Não era o momento De ver aquilo Mas enfim Aconteceu E eu fiquei Digamos Como disse Guardadinho Na memória Com o passar do tempo Embora Participando Do grupo De oração Tendo educação Católica Em casa Com minha mãe Mas Com a convivência Com os amigos De bairro E de escola Você começa A conversar E termina Muitas vezes Meus pais São ótimos Maravilhosos Meu pai já faleceu Já está Há 21 anos Não está conosco mais Mas sempre foi muito presente Sempre me amou Sempre me orientou Mas a gente sabe Que a sexualidade Hoje Eu já consigo conversar Um pouco mais Com meu filho De 15 anos Sobre isso Mas naquela época Quando eu tinha 7, 10 anos de idade Meus pais Ninguém falava Sobre isso Com a gente Até porque Numa geração Anterior A nossa Nós estamos falando De pessoas Que não é nem Por maldade Mas até não tinha Acesso A muitos Dos conhecimentos Que nós temos Hoje Não tinha A liberdade Que a gente consegue Estabelecer um pouquinho Mais com os nossos filhos E acaba que Quem fica Digamos como O professor Desses assuntos São os amigos Da rua Da escola Aprende Do jeito Errado No lugar Errado Com as pessoas Erradas E aí começaram A conversar E falar Oh cara Assim você Sobre isso Que o Juninho Trouxe É importante Salientar Padre E você Que também Que está Nos acompanhando Existem duas camadas Do intelecto humano A camada Do consciente Ou seja Aquilo que eu estou Aquilo que eu tenho acesso Eu consigo me lembrar Eu tenho controle Da memória Então o meu consciente Mas também tem a camada Do inconsciente Uma criança De sete anos de idade É um acontecimento Um fato Que ela viu Que ela presenciou No caso do Juninho Ficou no consciente Durante um tempo Só que porque a criança Está num processo De aprendizado Grandioso Está aprendendo Muita coisa Absorvendo Muita coisa É um papel em branco Que está sendo escrito Todo dia Essa informação Como foi impactante Ela não só ficou No consciente Mas também foi Para o inconsciente E ali no inconsciente Muito provavelmente Na idade Da pré-adolescência Onde está ali A fase da puberdade Do descobrimento Da sexualidade Daquela criança Que está indo Para o estágio Da juventude Isso que ficou armazenado No inconsciente Por ser também Envolto Um assunto Voltado Para a sexualidade Acaba mexendo Com as fantasias Sexuais Então aquilo Acaba ficando complicado Porque Puxa vida Foi lá Para o meu inconsciente No inconsciente Mexeu com as fantasias E aí Quando tem alguma coisa Relacionada A sexualidade Aquela bagagem Toda vem à tona E mexe demais Aflora demais Os sentimentos Então é algo Que precisa ser Trabalhado Precisa ser Pedir o Espírito Santo Em alguns casos Pedir até um acompanhamento Espiritual Durante um tempo E trabalhar Essa situação Porque pode Graças a Deus Não foi o caso Do Juninho Mas por exemplo A pessoa poderia Ter se tornado Um pervertido sexual Ou então Uma pessoa que não sabe Se relacionar sexualmente De maneira saudável Inclusive com a própria esposa Se não trabalha Fica aquele negócio lá Mal trabalhado E tudo mais Então É muito importante Agora você pai Você mãe Você jovem Muito cuidado Pelo amor de Deus Porque Nós estamos falando Que algo Que o Juninho viu Como é importante A gente controlar Aquilo que os nossos jovens veem E aí eu vou falar Da importância Do celular Isso aqui gente Olha Viu Uma vez Tá E não é somente O desenho Que a criança está assistindo Às vezes até Um anúncio Um anúncio Passou Está assistindo ali O desenho Vem um anúncio O anúncio Terrível Esses anúncios Até de empresas Olha Está um negócio Assim Pavoroso A gente precisa Cuidar Dessas questões Por amor Aos nossos filhos Entendeu Tem que cuidar Porque se ficar Armazenado ali Se é uma má Informação visual Gente É terrível As consequências São Tenebrosas Sabe Então é melhor cuidar Tudo fica gravado E não sai Não sai É Fica ali Não sai da memória Uma hora ou outra Vai vir o pensamento Vai vir a lembrança E aí pode vir Em momentos de fragilidade E eu sempre falo Peter É interessante Colocar Porque eu sempre falo Para os jovens Nessa questão O Juninho Foi algo que ele viu ali Ele não buscou Apareceu ali O momento Eles puxaram Ele viu Mas aí Isso que você falou De hoje em dia A internet A internet cheia Transbordando De material De pornografia De tudo isso Quanto mais O jovem Desde a tenra idade Começa a ver Esse conteúdo Tudo isso Vai ficar gravado Seja na consciência Ou no inconsciente Tudo isso Não sai E se vai consumindo Consumindo cada vez mais Vai entrar no vício E não E é muito difícil sair E eu sempre falo Qual é o jeito De sair Parar de alimentar O vício Parar de ver coisas Parar de ver pornografia Parar de ver Conteúdo impróprio E nós homens Estamos aqui Três homens O homem Ele é muito mexido Pela visão Pelo que vive O visual O visual Aí entra pelos olhos Vem na memória E aí pronto Aí se tornou vontade O pecado Então aí E cada vez mais Adentrando nisso Vem o vício E para sair do vício Se não parar De alimentar De consumir material Impróprio Impuro Nunca vai sair Porque a memória Sempre vai vir A memória De curto prazo Vai ficar sempre ali Lembrando E quanto mais A gente larga isso Vai se tornar Uma memória De longo prazo E quanto mais Você não alimenta Aquilo vai se tornando Não vai esquecer Mas ela não vai Atormentar mais Não vai levar O vício Exatamente Bom Olha, queridos Falamos bastante Por isso que é bom Uma história Como essa que você Está trazendo Juninho Que a gente consegue Comentar A gente consegue Conversar com o pessoal Que está em casa também Para ficar atento Para essas questões Então é muito importante Essa questão Do testemunho E como é que você ficou Porque você viu ali Você participou ali Com aqueles amigos Como é que foi A sua relação com eles Depois Acabou que a gente Perdeu o contato Porque não eram Aqueles amigos De proximidade Pessoas que moravam Pelo bairro Depois se mudaram Então não mantive Contato com eles E não passou Por uma situação Parecida de novo Não De novo não Só que aí Quando foi exatamente Como o padre falou Na fase da adolescência Estava aquele moncho Na jaula lá E aí começaram os estímulos Os amigos conversando A gente sabe que Hoje mais do que nunca Na época já tinha Tudo é muito relativizado Não tem nada demais Você não está fazendo mal A ninguém Então especificamente Em relação à masturbação Sim Quando aí eu já tinha Aquela cena guardada Na mente No inconsciente E aí vieram Os estímulos Ah, tal hora Passa filme tal Que você vai lá E você vai conseguir ver isso Ah, essa é a gente Essa revista aqui E aí foram se apresentando Para mim E por volta dos meus Doze anos Aproximadamente Treze Fui começando a descobrir Esse mundo E mergulhando mais Eu digo Graças a Deus Que não tinha internet Na época ainda Porque hoje Como vocês mesmos Acabaram de falar Esse conteúdo Infelizmente está aí Na mão Sem nenhuma restrição Para nossos filhos Com o qual você Cuidado que a gente tem que ter Mas na época A gente tinha meio que Ralar um pouquinho Que digamos Que buscar mais Hoje está mais sendo lançado Para a gente Mas a gente tinha que buscar mais E aí realmente Assim Eu digo que Fiquei com vício Na masturbação Não é fácil Falar Assim Admitir já desde testemunho Em grupo de oração E tal Mas assim Para a rede nacional Pessoas que Caramba Juninho isso Mas Que aliás Juninho É mais comum Do que se imagina A gente fica constrangido Claro Mas É comum No que diz respeito Assim Não de ser normal Mas tem muita gente Que acaba se prendendo Durante muito tempo Nesse vídeo E foi isso que me deu Digamos A coragem Dada pelo Espírito Santo E vim aqui Estou partilhando com vocês Porque eu sei Que tem muita gente Que está vendo a gente Que também sofre com isso E não só homens Mulheres também E eu quero enfatizar Porque hoje em dia A gente presencia Até padres Que às vezes Dizem que não é pecado E é preciso tocar Nesse assunto Masturbação É um pecado Contra o sexto mandamento Da lei de Deus Não pecar contra a castidade Então é um pecado mortal A gente está falando aqui Da luta De vencer E como diz Às vezes é difícil Falar nesse assunto Mas nós precisamos tocar E às vezes Tem pessoas que recebem Às vezes De pessoas que deveriam Falar o certo E falar Não é pecado Não tem nada a fazer Tem sim É pecado É porque você está estressado E é uma forma de liberar Precisa vencer Mas assim O jovem uma vez Me procurou Eu falei Peter Mas por que é pecado Se eu estou sozinho Não estou fazendo mal a ninguém Está só eu e eu Por que é pecado Se eu estou sozinho Aí eu falei assim Ô meu irmão Mas você está ali Se masturbando Você está pensando no que? Na árvore? Porque ali A memória está sendo deturpada As fantasias Elas estão ali agindo A contaminação De uma sexualidade saudável Do que seria uma sexualidade saudável Está sendo denegrida Por um ato desenfreado E além de que, né Peter? Desculpa interromper Mas nosso senhor nos ama Quando ele nos orienta Ajuda ao mandamento Aquele é para o nosso bem A igreja também Como mãe nos educa Quando você mergulha Nesse mundo da masturbação Da pornografia Você está se fechando em você Isso aí É o egoísmo É um egoísmo Eu me satisfaço Eu me baixo Não preciso de mais ninguém E é o que você vai cada vez mais se E nós sabemos A relação sexual foi criada por Deus Mas para acontecer num momento Determinado ali Onde um homem ou uma mulher Se dedicam para a vida toda No matrimônio E ali é o momento exato Porque E aí o Peter também Como casado Poderia dar vários exemplos Nessa área Não tem coisa hoje Quanto tempo de casado, Juninho? Quase 18 anos Novembro eu faço 18 Quase 18 anos Eu sou casado também há 8 anos Com a minha esposa E olha, gente Vou dizer para você Eu já atendi Alguns casais Que tiveram durante um tempo Até querendo Querendo buscar a santidade Mas tiveram, infelizmente A experiência De ter relação antes do casamento E eles relatam algo Que eu tive a graça De não experimentar Porque eu me casei virgem Eu tive essa graça Mas tem pessoas Que relatam Que ao contrário Do que é vendido Pela indústria pornográfica É algo agressivo Sabe? É algo agressivo Uma sexualidade vivida Fora da bênção de Deus Ela tem Os seus resultados Ruins E nisso Eu não estou falando Que olha Você que está vivendo Essa situação Se prepare Porque você vai ter Uma vida aí Futuramente no inferno Existe sim um recomeço Uma retomada Mas olha A experiência De uma sexualidade vivida Dentro do sacramento Do matrimônio Meus irmãos É um negócio assim Tantas pessoas Que viveram antes Porque tem casais Que se arrependeram Não queremos mais Se casaram Fizeram um tempo De abstinência E depois Tiveram relação Só depois que Se casaram Peter É absurda a diferença Eles relatam E eu posso dizer Meu Eu Eu não tenho Não tenho necessidade De outra coisa Falando sexualmente Falando né Sendo bem rasgado Não tenho necessidade De outra coisa Sou feliz Realizado Na minha sexualidade Dentro do matrimônio Com Uma mulher Com a minha esposa E só melhora com o tempo E na bênção do sacramento Só melhora com o tempo Justamente Tá certo Olha queridos É por isso que a gente Toca nesses assuntos E a gente entra Fala da nossa intimidade Porque eu posso dizer Sabe Juninho De maneira muito clara É Tocar nesses assuntos Você que é homem Você que é mulher Talvez você que é casado Casada Você pode salvar O seu matrimônio Tocando nesse assunto Indo atrás E a gente sabe Que até acontecem Disfunções Né No órgão genital Por causa de uma É Uma utilização agressiva Como essa Da masturbação Né São vasos sanguíneos É Prejudica O seu órgão genital Tá certo Então Para um pouquinho Pede pra Deus Senhor Eu quero abandonar Esse vício Procura até Uma ajuda profissional Se já tá acontecendo Alguma disfunção Procura uma ajuda profissional Vai no urologista Flória Tá acontecendo isso comigo Eu não consigo nem ter Relação sexual Com a minha esposa Eu não tô satisfazendo A minha esposa Sexualmente Desculpa Tá falando Rasgado assim Mas eu tenho certeza Que casamentos Estão sendo Tocados agora Você ainda pode salvar O seu casamento Querido Você ainda pode Diga Por hoje Não Joga fora Joga fora Do seu celular Aquilo que não presta Tá certo Para de assinar Esses É Porque tem gente Que assina É Aquele sexo virtual Paga por mês Pra receber vídeos Pra conversar com pessoas Para hoje Com isso O seu casamento Ele é bênção E ele realiza Muito mais Você como pessoa Como ser humano Do que essa Esse algo virtual Sombrio Distante Desconecto Da realidade Faz isso não Tá bom? Beleza? Ó Fui bem claro Mais claro que isso Impossível Tem mais coisas Pra gente falar Com o Juninho E nós vamos Pro intervalo rapidinho Enquanto isso Faz uma boa oração Nesse intervalo Pra gente voltar Pro nosso próximo bloco Tá ok? Do que nós vamos aí Pessoal? Vamos de que? Realiza o milagre em mim Na volta do próximo bloco O Juninho vai cantar Pra gente Beleza? Vamos lá Realiza o Senhor Nessa noite O milagre Na nossa vida Na nossa história Realiza o milagre Em nós Senhor Nas famílias Nos casais Marino e mulher Sejam curados Pelo poder do Senhor Eu sei Que tu és o Deus Do impossível Não existe impossível Pro Senhor Eu sei Que tu és o Deus De milagres Mais uma vez Eu sei Eu sei Que tu és o Deus Do impossível Deus de milagres Eu sei Que tu és o Deus De milagres Juninho Alves Ao vivo Contigo os vícios Querem retornar O homem velho Quer prevalecer O que fazer Senhor Pra não vacilar Seguir em frente Seguir em frente Sem retroceder Seguir em frente Seguir em frente Querem retornar O homem velho Quer prevalecer O que fazer Senhor Pra não vacilar Seguir em frente Sem retroceder O que fazer Oração 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 É preciso Resistir a tentação O inimigo O inimigo O inimigo Quer me confundir Me envolver Mas eu escuto Perco a minha salvação Decido logo O que fazer Então Eu digo não Digo não Digo não Digo não Digo não Digo não A oração Me dá A força Pra dizer não Não Com o Espírito Me conduzindo Alcançarei A salvação A oração A oração Me dá A força Pra dizer não Pra dizer não Com o Espírito Me conduzindo Alcançarei A salvação 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 Passo no programa PHN, legal demais, viu, gente? Ó, antes do Juninho voltar a conversar com a gente aqui, tem um VT preparado para você aí que está acompanhando a gente. Vamos lá, vamos assistir junto. Simbora, solta aí. Olá, Juninho, é com alegria que estamos aqui para partilharmos junto com você e sua família esse momento tão importante. Nós, a comunidade do Ângeles, temos a graça de ver a tua fé crescer. Aquele menino com 10, 12 anos pregando a Palavra de Deus na comunidade, crescendo em espírito e em verdade, tomando amor à música cristã. E hoje o Senhor te convida a estar neste momento tão precioso, tão esperado por você, no PHI. Meu irmão, meu querido Juninho, que o teu canto seja um canto dos anjos. Nós, a comunidade do Ângeles, nesses 35 anos de caminhada, vimos todo o teu crescimento, toda a tua vida, todo aquilo que Deus fez em você e faz na sua família. Que teu canto chegue para anunciar Jesus, para anunciar o reino, para anunciar o Cristo ressuscitado, que é a vocação dessa nossa comunidade. Meu irmão, partilhamos da tua alegria, deste momento especial. Lembre sempre que Cristo apareça e que eu desapareça. Que o teu amor, a obra de Deus, seja para sempre. Deus te abençoe, meu irmão. Estamos felizes por você, muito felizes e emocionados com este teu momento. Bendito seja Deus. Cristo ressuscitou. Em verdade, ressuscitou. Que lindo, gente. Casal do Grupo de Oração, né, Juninho? Quem são eles, Juninho? Tarcísio e Nalva, né? Tarcísio e Nalva. Um abraço. Deve estar assistindo o programa, com certeza. Deus abençoe, viu? Grandes guerreiros aí desses nossos grupos de oração. Preciso mandar um beijo para eles. Por favor. Tá, Nalva. Obrigado, amo vocês. Que legal. São os fundadores do Grupo de Oração, o Ângelos, que hoje, na verdade, já há vários anos, comunidade, o Ângel, né, eu caminhei durante um tempo na comunidade. E são especiais demais para mim, porque eu considero meus pais na fé, né? Eles que me mostraram o batismo no Espírito Santo, que me mostraram a palavra de Deus. Enfim, eu amo, amo, amo demais. Não esperava por essa, não. Que legal. É isso aí, gente. Pessoas que acompanharam, né, acompanham a caminhada da gente. Galera, é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar rapidinho aqui. Essa é a foto, tá certo? Que você vai interagir comigo aqui rapidinho no programa, tá bom? Nós estamos no último bloco, mas eu ainda quero ler alguns comentários. Sobre aquilo que a gente está falando aqui no programa, né? Sobre sexualidade, sobre ser de Deus, permanecer em Deus e tudo mais. Então, tá, ó. PHN Underline Oficial, tá? No nosso Instagram. Nessa foto aí, tá bom? Tá aí o padrão, beleza? Aliás, eu estou com um vestuário de canção nova aqui, gente. Bonito pra caramba, Zuzão. Medalha de São Bento, lançamento da canção nova. Então, eu estou aqui nessa foto do nosso Instagram, beleza? Você comenta aí e partilha com a gente também, tá? Tá bonitão. Ah lá, olha a foto ali, gente. Tá bonitão demais, Ale. Ali, é. Ó, vestuário canção nova é top. E o padrão ali, ó. É o meu vestuário canção nova também. O vestuário padrístico. Padrístico. Nossa Senhora Aparecida. Então, tá certo. Já tem alguns comentários ali. Então, vai lá, corre agora, tá bom? O último bloco pra eu falar aqui com vocês também. Já tem alguns comentários. Deixa eu ler rapidinho aqui. Vou ler de novo. Mais pra frente, né? Vamos continuar a conversa aqui com o Juninho. Tá aqui o Luiz falando de Guarulhos. Deus abençoe, programa espetacular. Um abraço pro pessoal aí de São Paulo, Guarulhos. A Cássia Rangel tá falando boa noite. A Fátima, boa noite. Galera toda falando boa noite. A Ana Paula falando... A programação tá sem áudio, é isso mesmo? Não, né? Tá tudo certo aqui. Tá tudo ok aqui. A Ana Paula falando que tá sem áudio. Não tá não, irmã. Dá uma verificada aí. Pode ser algum problema lá, né? É, talvez, né? A Sara, boa noite. Essa banda é demais. Ó, a galera elogiando a banda PHN. Galera, é top mesmo, tá? Essa banda é demais. Peter, a salve rainha ficou linda. Amo o PHN. Deus abençoe, Sara. Brigadão aí, viu? Galera, eu vou deixar em aberto aqui. Participa aí pra gente falar um pouquinho mais nos comentários aí, tá bom? Beleza. Julinho, antes da gente ir se encaminhar pro final do bloco aqui, fronal do programa, é curtinho, acaba sendo pequeno, porque imagina tanta coisa nesses 41 anos que você viveu, né? E tudo mais. Mas, uma coisa que eu acho que não pode ser, deixar de lado, né? A gente falou dessa questão da masturbação. Até nós comentamos aqui, jogamos na roda aqui, na mesa, né? Esse assunto. Mas, fala pra quem tá em casa também, Juninho, que eu acho que é muito pertinente. O que que te ajudou a lutar contra esse pecado da masturbação, né? Em que você se apegava pra poder vencer essa tentação aí? Peter, no início, né? Como eu já participava do grupo de oração, já era uma pessoa de caminhada, eu, às vezes, me sentia que, poxa, eu não posso cair nisso. Eu tenho que resistir. Eu? Eu tenho que resistir. E eu ficava meio que testando meus limites. Não, até aqui eu consigo. Não, mas tal. E aí, acabava que caía, caía. E, na verdade, sempre buscava confissão. Às vezes, durante a semana, várias vezes, aconteceu. Me confessei à tarde, à noite caía, ficava com vergonha. E aí, a tentação que o inimigo nos dá é de a gente sentir. Ah, você presta, você é um hipócrita, um falso. Você tá no grupo de oração servindo e tá vivendo isso. Isso é quem você é de verdade. Então, era uma luta difícil. Mas, por graças, graças a Deus, meu pai comprou uma TV parabólica. Nessa parabólica, pegava uma tal de TV, Canção Nova. E eu comecei a ter acesso aos conteúdos do nascente PHN, né? Os acampamentos. E aí, quando eu vi a canção Restauração, né? Deus vê o coração, sonda com a compaixão, sabe o tamanho da sua dor, pare de se maltratar, diga por hoje não. Mas eu ainda tinha um pouquinho dessa autossuficiência, desse orgulho de que eu que tinha que vencer. Demorou um pouquinho pra virar a chave que a graça é de Deus. A decisão é nossa, a gente precisa da graça do Espírito Santo e de Deus. E só pra arrematar, e aí eu quero falar diretamente com quem tá nos assistindo aí, você que tá nessa luta aí mesmo, você não tá sozinho, não. Mas você precisa pedir a graça de Deus. E um fenômeno que aconteceu comigo, quando o Monsenhor Jones esteve em João Pessoa, em 99, pra inaugurar uma repetidora aberta, pra que a Canção Nova pegasse independente de TV Parabólica, a comunidade do Ângeles de Tarcísio Nova foi chamada pra trabalhar no evento, e eu tava lá trabalhando no evento. Dado momento, teve um momento de adoração, e o Monsenhor pegou o Santíssimo, e o palco tava montado de frente pra arquibancada, nesse momento, depois de trabalhar, eu tava na arquibancada, e aí o Monsenhor começou a andar com o Santíssimo na direção das pessoas, assim, no palco. E o curioso é que, quando ele andava, começou a cair uma chuvinha, uma garoa, localizada, assim, pra mim, o fenômeno do céu ali. Quando ele tava com o Santíssimo aqui, chuvinha um pouquinho aqui, e depois ela foi acompanhando o movimento Santíssimo. E a pessoa ministrou, Deus agora derramou uma chuva de bênção, de libertação dos vícios. Eu lá na arquibancada, não contei conversa, me ajoelhei e pedi, Senhor, me ajude. Foi quando caí em mim que disse, eu preciso da graça de Deus. Já conheci um pouco do conteúdo do PHN, mas não tinha essa vivência amparada na graça de Deus. Era muito centrada ainda em mim. Saí do egoísmo de viver a masturbação, do egoísmo de achar que eu era suficiente pra resistir àquilo. E aí começou a luta do PHN. Por hoje não, hoje não, amanhã hoje não de novo, hoje não, hoje não. E eu tenho esse marco pra mim, a ida do Monsenhor Jonas, esse momento de oração, com uma libertação do vício que me prendia, que eu não tinha força nenhuma pra lutar. Baixava o inimigo e fazia assim, eu não fugia das ocasiões. Às vezes eu procurava criar as ocasiões, e depois ficava me culpando. E depois de dizer, Senhor, me liberta, nesse momento de oração especificamente, ali o Senhor me deu a sua graça pra eu conseguir viver, de fato, o PHN, que é suado, que é luta. Não pensando que a batalha tá ganha, não quando a gente decide, não. É aí que a batalha começa. Não foi de um dia pro outro, né? Foi a continuação. Agora, eu vejo também, padre, daquilo que o Juninho nos trouxe, passos muito concretos, né? Primeiro, essa questão da decisão. Eu não quero isso aí. O segundo passo foi a confissão. A confissão fortalece a gente, né, padre? Porque o primeiro passo é essa decisão. A nossa parte é o quê? Decidir. O restante é graça. A primeira graça é a confissão que nos dá, que nos confere. Nós vamos lá com o pecado, arrependidos, e Deus nos perdoa, nos dá a graça, nos devolve a graça santificante, e nos dá aquilo que é necessário para vencer. E aí, vivendo uma vida sacramental na confissão, eucaristia, confissão, eucaristia, ser amigo do confessionário. Então, isso vai fortalecendo a alma, vai fortalecendo a nossa vontade. Porque a faculdade, nós falamos da inteligência, né? Que é importante nesse processo de conversão. Mas a vontade, ela precisa ser fortalecida. E a nossa decisão de parar de pecar e de lutar confissão, eucaristia, buscar tudo que for necessário, vai fortalecendo a vontade. O jejum que vai fazendo, as penitências que vai fazendo, tudo isso vai fortalecendo. Então, quando a tentação vem, vai ser muito mais difícil vencer. E muito mais difícil a concupiscência gerar o pecado. Então, é o caminho, né? E dessa luta, até para desse momento, é que nasceu essa canção. Essa que você cantou agora. Eu vi que a letra fala... Ela fala, ela é o meu P.H.N. Antigos vícios querem retornar, o que fazer? Oração. O inimigo quer me convencer que aquilo está do normal. Digo não. E, como diz o refrão, a oração me dá força para dizer não. Então, a oração, junto com o P.H.N. A oração é a graça de Deus, e o P.H.N. é a nossa decisão. Você trouxe outro ponto, a oração, a intimidade com Deus. Esse é o caminho. Foram dados vários pontos aqui. Foi dado os pontos, tudo certinho. E só para encerrar essa questão da confissão aí, do que o Juninho falou, eu também já tive várias experiências assim, de confessar, talvez até na mesma semana, o mesmo pecado. Às vezes, teve algumas ocasiões até no mesmo dia. Fui de manhã, confessei, e à tarde, o Padre, então, foi a mesma coisa. E parece que a sensação da gente, Padre, é que aquele sacerdote está ouvindo só o nosso pecado. Mas agora, imagina quantos pecados ele não está ouvindo de tantas pessoas. O Padre também está calejado, não é, Padre? Porque parece que a gente vai entrar no confessionário e você vai lá, a gente fica encabulado. A mesma coisa. Bandidão. Parece que o Padre vai, não, não vai. Sabe daquela luta, não é, Padre? A luta dele é essa, não é? Vai escutar. É como o próprio Cristo está escutando, não é? Sim. E, claro, que ali no momento, é o momento que o Padre, com o penitente, ali, ele vai dar as dicas, vai dizer, olha, nesse erro, você vai andar por aqui, por ali, e vai dar tudo o que for necessário, vai ajudar. E depois, esquece, porque vem mais cem ali. E assim, Depois, se vir de novo, o Padre nem lembra mais. É, exatamente. E como São Paulo nos diz, onde abundou o pecado, superabunda a graça, não é? Isso. Então, assim, depois de ter recebido essa graça, de ter decidido, muitas das coisas que eu, enfim, não vi aquilo que Deus tinha para mim, foram se abrindo, não é? Sim. Meu namoro, depois o noivado, o casamento, minha família, meus filhos, meu trabalho, meu ministério de música, tomando a forma do jeito que Deus quer. E assim, eu não sou afeita a teologia da prosperidade, de que, ah, Deus vai me dar todas as bênçãos no céu, aqui na terra, não. Eu preciso mais é do céu, de verdade, é a minha salvação. Mas, o pecado faz com que a gente se feche para as graças que Deus tem, não é? Isso. Então, além disso, Santo Agostinho fala, Deus não infunde os seus bens sem primeiro tirar os nossos males. Então, assim, a primeira coisa... Nossa, peraí, padre, peraí, não faça, não. Repete aí, Santo Agostinho. É, Santo Agostinho, Deus não infunde os seus bens sem primeiro tirar os nossos males. Então, assim, por que é que muitas vezes... É como vocês dizem, não é teologia da prosperidade, não. É porque, assim, Deus tem coisas grandiosas para nós, mas Ele não vai jogar fora. Porque, assim, Ele sabe que se Ele der aquilo que é melhor, a gente não vai estar preparado, a gente vai jogar fora aquilo. Vai dar as graças que Ele tem de melhor para nós, nós não vamos jogar fora. Então, assim, Ele só vai dar ao ponto que nós vamos, deixando Ele limpar, Ele agir a nossa vida. Então, aí Ele vai colocando. Santo Agostinho é bom demais. É, você foi. Por isso eu fui ordenado no dia dele. É, não, não pode falar Santo Agostinho assim, não, né? Tem que... Pode largar, sai correndo. Nossa, frase perfeita. Podia terminar o programa agora. Juninho, falamos da sua música, do seu trabalho de evangelização. Hoje você tem um trabalho na evangelização, um trabalho sério, você é um homem casado, o filhão veio aqui. Ele é o... Esqueci o seu nome, cara, desculpa. Felipe, o Felipe veio com você, né? Te acompanhando, nas missões, estava aqui gravando os vídeos do paizão. Muito legal, né? Ver um casado, né? Ah, e o Felipe apareceu aí, aí, o meninão bonitão, acompanhando o paizão. É isso aí. É legal ver esse trabalho. Juninho, essa canção que você ministrou para a gente aqui, está nas plataformas digitais. Como é que faz para... Poxa, eu quero trazer o Juninho aqui para pregar, falar para a gente aqui, falar para os jovens, né? A sua experiência também como casado. Hoje, como é que é? Faz um apanhado do seu trabalho hoje. Como você tem trabalhado na evangelização? Eu tenho hoje quatro canções lançadas nas plataformas digitais, em todas as plataformas. Juninho Alves já conta. Juninho Alves, JP, para diferenciar, Juninho Alves e JP, lá de João Pessoa. Então, eu tenho quatro canções lançadas em todas as plataformas, com os clipes também no YouTube lançados, né? E atualmente eu sirvo na minha paróquia, lá em João Pessoa, paróquia Santana e São Joaquim. Mandar um abraço para o Padre Márcio e todos os paroquianos lá de Santana e São Joaquim. E também em outras missões. Então, esse mês eu vou estar na Comunidade Filhos da Misericórdia, na Adoração, na última semana. Tem um show na cidade de Areia, onde, por graça de Deus, também participei da fundação do Grupo de Oração Chama Viva. E o show vai ser com essa turma lá. E estou onde o senhor me levar, onde o senhor me mandar. Entra em contato com você pelo Instagram? Direto no Instagram, juninhoalves.jp, arroba juninhoalves.jp. Tem também o site, www.juninhoalves.com.br. Também você pode lá contatar, chamar para missão, para show, noite de evangelização, adoração, para dar autoestimunho. Eu estou à disposição do que o senhor me mandar. Aqui a Magiane, Maglani. 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 Ela conhece. Ela aqui já fazendo, falando, galera, motiva aí, bora, canção nova, chama o Juninho para cantar no próximo PN. Já pensou o Juninho cantando para a gente aqui? Se chamar, eu vou. É isso aí. Legal, gente. Bom, deixa eu ler mais rapidinho aqui, mais algumas coisas que chegaram para nós. Boa noite, a Márcia falando aqui. Boa noite. Estou ligadinha aqui no PN. A foto está um espetáculo. Nossa foto, Padre. Tem que estar, né? É firme, né? É firmeza. Está nós, muito bom. Sua bênção, Padre Gilberto, pessoal curtindo a gente aqui. A Catarina, esse amigo é muito especial em nossa cidade, família linda de Deus. Tia Catarina. Catarina, é conhecida também, né? Pelo jeito. Legal. A Isabel, hoje o programa está especial com a participação do Juninho. Que Deus abençoe vocês. A Ju, belíssimo programa. A Maria, boa noite. Maravilha de programa. O pessoal falando aqui. O que mais? Tem mais coisas aqui. Deixa eu ver. A Cândida, o agir de Deus é lindo. E aqui para encerrar o José, parabéns pelo programa. Sempre é um tabu falar sobre esse assunto, né? Falar no caso aí da masturbação. É um tabu e a gente precisa falar. Porque quando a gente denuncia o pecado, o pecado perde força. É sempre assim. Quando você fala, quando você diz, denuncia o pecado, essa atitude de denunciar o pecado perde força. E a grande tentação, por nossa parte, nós que anunciamos o Evangelho, é cada vez menos a gente denunciar o pecado. Sabia? Porque, claro, é uma estratégia do mal. Se você não denuncia, ele não perde a força, ele continua agindo. Então, quando você denuncia, o pecado perde força. Nunca podemos perder a audácia, a ousadia de denunciar o pecado. Porque nessa atitude, o pecado perde a força. Beleza? Juninho, cara, tem muitas outras coisas que eu gostaria de falar com você, mas eu acredito que foi ali o necessário para muita gente, eu tenho certeza, para muita gente perceber que nós, como você bem disse, nós não estamos lutando sozinhos. Juninho, para a gente encerrar, claro, vai ter a bênção do padre, mas para quem está nos acompanhando agora, agora é um recado para quem está nos acompanhando. Vale a pena buscar a santidade, irmão? Vale, vale a pena, só vale. O amor de Deus por nós, ele nos conhece, nos cerca, diz a palavra, até nos constrange muitas vezes. Então, assim, meu irmão, não se sinta indigno desse amor. Às vezes, tem essa tentação, que é do maligno, de achar que nós não merecemos, porque somos pecadores. Na verdade, o Senhor nos ama, não por nosso merecimento, mas por gratuidade. Então, busque a santidade. Não se preocupe, caramba, eu ainda sou jovem, ainda tenho muito tempo, não consigo me livrar disso. Viva hoje. Pega ainda e também termina bebendo um pouco de Santa Terezinha. Só tenho hoje para amar, então só tenho hoje para não pecar. Não se preocupe com amanhã, não. Vive hoje. Busca a confissão, reza o texto, busca a palavra, a Santa Missa. brusca um padre, como o padre do Huberto, um padre para te acompanhar, para ser sinal de Deus aqui para você e vale a pena ser santo, vale a pena ser de Deus. E é possível. É possível vencer. É possível. Pela graça de Deus, é possível. Graças a Deus. Preciso agradecer a Ana também, a Ana Calado, minha grande irmã, lá em João Pessoa. Minha comadre. Ela que fez a comadre aqui do Juninho, ela que fez a ponte para o Juninho vir aqui no programa. Obrigado, viu, Ana? Não sei se ela está assistindo. Deus lhe pague, minha irmã. Deus abençoe você, sua família, Paulinho, e os crianças todos aí saudar de vocês. Peter, pelo normal confusão em casa. Meu amor, Tatiana. Pelo amor de Deus, irmão. Eu não podia falar. Te amo, meu amor. Ficou com minha pequenininha Maria Rita lá no hotel, aguardando, está acompanhando, está cedendo por mim. Obrigado, meu amor. Te amo. Qual que é o nome da esposa? Tatiana. Tatiana. Deus abençoe. Obrigado por liberar o maridão para a gente aqui. Valeu. Ótimo. Fechou a chave de ouro aí. Nossa Senhora, eu fui esquecer da manhã. Perdão. Padre, sua abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Brasil, galera, jovens, PHN, famílias, PHN, obrigado, viu? Mais uma terça-feira com a graça de Deus. Até a semana que vem, se o Senhor nos permitir. Obrigadão, viu? Valeu. Valeu, Juninho. Valeu, time. Amém. Vambora, banda. Pare hoje de tentar fugir de Deus. Vamos lá. Pare hoje de tentar fugir de Deus. Entrega a Ele tudo o que você sofreu. É vida nova o que Ele quer te dar. Você não veio a este mundo pra pecar. delta ком O que você sofreu. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma